Judas é um mistério, mas uma coisa é certa. Ninguém pode afirmar que a traição foi necessária, que Deus desejou a traição de Judas para operar o mistério da redenção. Judas fez mau uso da sua liberdade. E qual foi o processo de decadência de Judas, que de apóstolo se tornou traidor? Queridos amigos, salve Maria! Chegamos à quarta-feira da Semana Santa, também chamada Quarta-feira de Trevas. Esse nome vem do fato de que nesse dia se celebrava o ofício de trevas para recordar o dia terrível em que Judas, um dos doze discípulos, traiu o Divino Mestre. Paixão de Cristo A paixão de Cristo é de alguma forma renovada na paixão da Igreja, a esposa mística do Cordeiro. Cristo a cabeça, os membros somos nós, o corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Nós sabemos que Cristo sofreu no seu corpo tudo o que sofreu, mas a Igreja também sofre nos seus membros, renovando assim a paixão do Redentor. São Paulo aos Colossenses nos ensina que é necessário ele completar o que falta os padecimentos de Cristo, na carne dele, pelo seu corpo que é a Igreja. Assim, a Igreja vai renovando ao longo dos séculos a paixão do Redentor, nos mártires que sofrem, nas pessoas que padecem por todo tipo de perseguição. Meu Deus, enumerar tudo isso daqui e até o fim dos tempos, Cristo continuará sofrendo nos seus membros. Há um autor francês que diz que a agonia de Cristo dura e vai durar até o fim dos dias, até o fim, até o dia do juízo final. Ora, os golpes que Cristo levou foram muito duros. Flagelo, a cruz que levou as costas, as cusparadas, as ofensas, os cravos, quanto sofrimento. Mas o primeiro golpe que Jesus sofreu não lhe feriu o corpo, mas lhe atingiu direto o coração. E qual foi esse primeiro golpe? A traição. A traição que não pode acontecer entre inimigos, que inimigos não se traem. A traição que só pode acontecer entre amigos, entre pessoas muito próximas, muito íntimas. Um esposo que trai esposa, vice-versa. Por quê? Porque fizeram um juramento de fidelidade. E quando a traição se consuma, que dor! Um amigo que trai outro amigo. E assim, um irmão contra irmão. A traição, que coisa misteriosa! O golpe mais duro que se pode desferir contra alguém e que, para ser verdadeira traição, só se pode dar quando esse alguém é amigo, quando esse alguém é próximo. Todas as vezes que eu me aproximo do altar, eu penso na ceia, porque ali eu vou renovar o sacrifício. E, afinal de contas, é o que pode haver de mais íntimo entre Deus e o homem. Deus permitir que um homem renove o sacrifício dele ali no altar, que ele instituiu na ceia, na ceia onde ele foi traído. E aí eu penso, há certos pecados que só o eclesiástico é capaz de cometer. E Judas era um dos doze discípulos. Judas era um eclesiástico e que fez sofrer a nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, São Mateus, vai dizer para Judas que era melhor que ele nem tivesse existido, que o traidor nem tivesse existido. Mas eu vou dizer uma coisa que vai causar espanto a muitos de vocês. A traição ainda não foi o pior pecado cometido por Judas. Porque pior do que a traição foi o fato de ele, depois de ter traído, quando se arrependeu daquilo que fez, tentou devolver as moedas, procurou os inimigos, ao invés de se atirar nos braços do amigo de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sófregou, quereria perdoá-lo se ele viesse pedir perdão. O desespero de Judas foi ainda pior do que a traição. Assim, depois da péssima escolha que ele fez, ele fez uma escolha ainda pior. Entre as duas árvores, a árvore do desespero e a árvore da cruz, que é a árvore do perdão e da misericórdia, ele preferiu o desespero. se lançou no abismo definitivamente. Que situação tremenda! E assim, chegamos a esta quarta-feira com uma grande lição. Ele, Deus, quer nos perdoar, ainda que por absurdo nós o tenhamos traído. Quando eu lembro disso, eu me recordo a uma ocasião em que Dr. Plinio dizia que Maria Santíssima, Mãe de Cristo, Mãe de todos nós, Mãe dos Apóstolos, era também a Mãe de Judas. E se ele tivesse a exemplo de São Pedro, procurado o Divino Mestre e ainda mais por intermédio dela, ele teria obtido o perdão dos seus pecados. E este décimo segundo apóstolo passaria para a história, não como Judas o traidor, mas como Judas aquele que se arrependeu. Judas, o primeiro filho da misericórdia do Filho de Deus. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Amém. 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 Amém.